Música Salve, salve senhoras e senhores, aqui é Hard In the motherfucking house E depois de um tempo ausente, eu estou de volta com a minha série do jogo Shadow of the Colossus para Playstation 3 E hoje eu mostro o sexto colosso do jogo Demorou? Vamos nessa então, rapaziada Então firmeza, estamos de volta no templo E eu já vou montar aqui no meu cavalo agro Meu fiel e companheiro cavalo agro Vamos então a caça do sexto colosso do jogo Já vou sair aqui do templo Bora, cavalinho Espada na mão E vamos ver para onde os raios de luz da espada vão se direcionar Todos os raios de luz apontaram para aquela direção Então vamos para lá, né? E aí, rapaziada Estão notando alguma diferença na qualidade do vídeo? Eu não sei vocês, mas eu notei Essa na verdade foi a primeira captura que eu fiz através da minha nova placa Avermedia Game Capture HD Conteúdo em HD Aqui no meu canal agora E eu quero a opinião de vocês Se vocês estão gostando da qualidade do vídeo É a qualidade que vai ter daqui para frente Então eu quero esse feedback de vocês aí Beleza? Deixem nos comentários do vídeo Ok, chegamos então nessa parte Nesse gramadinho aqui Vamos entrar nesse caminho E logo à frente vai ter várias árvores Vejam só que na verdade é um pequeno bosque Vamos diminuir a velocidade do cavalo Para não trombar nas árvores E vamos seguir aqui por esse bosque E logo à frente vamos avistar um altar Indicando que estamos no caminho certo Cadê o altar? Olha o altar ali na frente Está aqui o altar Estamos no caminho certo E mais à frente aqui Vamos encontrar três caminhos Um caminho aqui à esquerda Olhem só Outro caminho pelo meio Vejam E o caminho da direita E é esse caminho da direita Que a gente vai ter que seguir por ele Vamos passar por aqui então E olhem só Que conforme o cavalo vai dando os trotes As folhas vão se mexendo Esse jogo é muito perfeito Muito, muito Firmeza Chegamos aqui nesse caminho Agora é só seguir em frente Passando aqui por esse precipício Esse jogo é cheio de precipícios Entramos nessa caverna Vamos passar por ela E olhem só Onde chegamos Num deserto Olha só Que louco Vamos ver para onde os argilos vão apontar Vamos naquela direção E conforme eu passar Por essa tempestade aqui De areia Por essa poeira A visão vai ficar mais clara E olhem só Que já podemos avistar Uma ruína Lá ao fundo Então vamos para lá Esse sexto colosso Ele é bem chatinho Eu já vou logo avisando Que ele vai dar um pouquinho De trabalho Mas nada muito complicado Vamos então seguir aqui Para esse Para essa espécie de templo Templo antigo Vamos aqui por esse caminho Que é a entrada Dessas ruínas Beleza Vou parar com o cavalo Desço dele E vou entrar por esse caminho aqui Vou passar por esse obstáculo Opa Pulo Seguro o R1 Para ele agarrar E aí sim Eu subo Firmeza Passar também por essa parede Tem outra ali na frente Descer as escadas aqui E a câmera Apontou lá para baixo Então Temos que descer Vamos seguir em frente aqui E quando a gente chegar Na beiradinha aqui A câmera vai mudar de posição Vejam só E temos que descer Por esse paredão Então A gente chega na beiradinha O Vander vai cair A gente segura o R1 Para ele segurar Certo? E vamos soltando o R1 E segurando Para ele fazer Para ele cair E agarrar Tá vendo? Solto o R1 Solto Agarro Solto Agarro de novo Chegamos aqui na parte de baixo E olhem só O sexto colosso E se você já chegou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E就 Χ Viram só que não era um paredão Era um portão Segurando o L1 Eu foco no Colosso Estou focando no Colosso Vejam só que ele vai virar pra mim E os olhos dele vão mudar de cor Olha só Ele me viu Então agora eu tenho que sair correndo Porque o bicho vai pegar Literalmente né E olha só que tem essas paredes A gente tem que passar por essas paredes Beleza Então vamos lá Sobe Wanda Isso, rápido, rápido que o bicho está pegando Corre garoto Corre Tem outra parede Vamos passar por ela também E olha só que o Colosso está destruindo tudo Esse Colosso é muito Muito sangue no Zóio Tá ligado Ó, vamos passar por aqui Opa O Colosso está chegando Nossa mano Destruiu tudo aqui Haha Ó Esse aqui é o último paredão E o Colosso está Está louco mano Bora Wanda Bora Bora, 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 bora Beleza Chegando aqui Vamos entrar aqui Debaixo Dessas colunas Que aqui estamos seguros Firmeza E o Colosso vai começar a procurar a gente Olha só que ele está procurando Ele está cabreiro Vamos ficar aqui Porque aqui a gente está seguro Esperar Sem pressa Nossa Olha isso O Colosso está Está com sangue no Zóio mano Porra E agora vejam só o que vai acontecer Ele vai agachar para procurar a gente E no que ele fizer isso A gente pula e agarra na barba Do Colosso E agora sim Temos que achar os pontos fracos Desse Colosso O primeiro ponto vital desse Colosso Fica na cabeça Olha só que o ponto brilhante na cabeça Ali já apareceu Mas não tem só esse ponto vital no Colosso Tem dois E o outro fica nas costas do Colosso Então primeiro vamos para as costas Firmeza Então vamos lá Tomando cuidado com a estamina Certo Chegando aqui nessa parte ampla das costas dele Eu já posso ficar de pé Para descansar os braços E assim Voltar com a minha estamina No normal E olha só que ele não para de se mexer Esse Colosso é muito filha da puta Relaxa Relaxa Recupera a estamina Beleza Então agora vamos para as costas do Colosso Descendo Descendo Ali Já apareceu o ponto brilhante Então vamos golpear aquela região Bora garoto Olha só que Colosso chato Esse é muito chato Força Força nos braços aí moleque Chegamos aqui Então vamos golpear Eu sempre seguro o quadrado E solto para ele dar um golpe com maior intensidade Aí Estamos tirando o life do Colosso Mais uma Boa moleque Outra Isso Firmeza O ponto vital aqui já desapareceu Então agora só resta a cabeça Mas veja só que a minha estamina já está no bico do urubu E eu vou cair desse Colosso Porque esse Colosso é um lazarento Vou cair Não vai ter jeito Pronto Fudeu a porra toda Minha estamina foi para o saco E eu Vou cair Olha só que eu caí Então o que eu vou fazer Vou voltar aqui para debaixo Dos pilares aqui E vou fazer o mesmo esquema Vou esperar o Colosso agachar Para me procurar E no que ele fizer aquele movimento Eu vou agarrar novamente na barba Do Colosso Tanto é que o nome desse Colosso Adivinham como é O Colosso se chama Barba Sem brincadeira O nome desse Colosso é Barba Não preciso nem falar porquê Está explicado Vamos esperar então ele botar a cabecinha aqui para baixo de novo Cabecinha não Puta cabeção Olha lá Agacha aqui Vem, vem, vem Vai agachar Vai meu filho Pronto Vamos no pique Vamos no pique Agarra na barba E agora vamos para a cabeça Direto para a cabeça Escalando aqui A barba desse Colosso Olha que épico Sensacional Sensacional Bora Vander Bora, bora Estou quase chegando Quase, quase Aqui eu vou ficar de pé Para recuperar a minha estamina Agarro Olha só como ele se balança Recupera a estamina Filmeza Agora eu já posso ir Para a cabeça Vamos copiar aqui então A jaca Do Colosso Outra boa Moleque Eu acho que só mais um golpe Esse Colosso já era E é isso aí Sexto Colosso Finalizado Eu espero que todos tenham gostado Se gostou Clique no gostei Assim você vai ajudar na divulgação aqui do meu vídeo E se quiser adicionar os favoritos Fica ao seu critério Filmeza E se você ainda não é inscrito no meu canal Inscreva-se para continuar por dentro da minha série E dos meus vídeos Certo? Se você tem Twitter E quiser me seguir no Twitter Lá pelo Twitter A gente troca mais ideias E até a próxima quinta-feira Com mais um episódio da série do Shadow of the Colossus Para Playstation 3 Abraços